Então, como vocês se sentem tendo sido estrelas dessa novela maravilhosa, hein? E olha, eu vou falar, que novela foi essa, baby? Manu, pra você, qual foi a maior surpresa da temporada? Ah, eu acho que foi surpresa o tempo todo, né? Do começo ao fim. A expectativa era muito grande, acho que de todos nós. O que ia acontecer durante toda essa temporada? Que a gente ia viver, mas cada episódio era uma surpresa diferente. A gente ficava ansioso, a gente ficava querendo descobrir o que era, pensava mil coisas. Não, não era nenhuma das que a gente pensava, era outra coisa diferente. Lá vinha mais uma surpresa, mais um desafio. Foi muito legal, tudo. Foi muito legal. Obrigado, Manu. Foi um prazer trabalhar contigo. Você foi ótima durante a competição. Foi um enorme prazer. Alê, me fala, o saldo final da sua participação foi amargo ou deixou um gostinho de quero mais? Ah, eu não sei. Foi uma competição que foi maravilhosa. Desde o começo, como a Manu falou, foram só surpresas, mas eu acho que foram surpresas muito boas. Porque, apesar, principalmente, falo por mim, de chorar muito, de me emocionar muito, eu aprendi muito. Então, foi realmente, foram surpresas muito boas. Porque, se a gente estava lá embaixo, a gente via que a gente conseguia aprender e não ir mais pro fundo do poço, sabe? Subir mesmo, a gente conseguiu se superar. Então, ficou com aquele gostinho de quero mais, com certeza. Eu digo o mesmo. Pra mim também, com certeza. O sentimento é mútuo. Tá, Yara, a maior pergunta que o Brasil inteiro quer saber. A gente quer os detalhes entre você e o Giovanni. Tem alguma coisa aí? Vocês são só amigos ou amigos com benefícios? Eu acho que o maior benefício que eu tenho dessa amizade é ter ele. Então, não tem benefícios a mais. A gente é só amigo mesmo. Desculpa, decepcionado. A gente é só amigo mesmo. Não tá rolando um romance? Não tem, não tem nenhum romance, não. A gente é só amigo mesmo. Então, estão na friendzone. Isso. Mas eu te amo, vitamina.